Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, para quem não me conhece, me chamo Rafael e no vídeo de hoje eu tô fazendo algo diferente, porque geralmente eu faço em live, mas hoje eu estou fazendo gravado estou gravando offline e vou postar para vocês a minha reação dos dois últimos capítulos de Boruto to Blue Vortex que é o capítulo 14 e o capítulo 15, que saiu dias atrás Bom, é isso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para caso eu volte a fazer live lendo o mangá, ao invés de continuar com essa dinâmica do offline e você saber exatamente quando que eu vou estar abrindo a live lendo Borutinho Bom, a dinâmica vai continuar sendo a mesma das lives, eu vou apenas ler o mangá que está aqui na tela tá tampado e tá invertido para evitar direitos autorais e eu vou estar deixando uns comentários e tudo mais a única coisa que não vai ter nesse vídeo aqui é o chat, não vou estar conversando com ninguém não vou estar lendo a pergunta de vocês, mas se o feedback for positivo, por que não abrir uma live especificamente só para conversar com vocês sobre o capítulo, né? Nunca se sabe, vamos ver Então sem mais delongas, vamos embora para os dois capítulos 14 e 15 de Boruto Isso vai ser saboroso, gente, dois capítulos de uma vez só Vamos lá, o Kashin Koji está na capa, capítulo 14, dever Né? No último capítulo o Kashin Koji teve as visões lá tudo, lá, né? Do negócio, que a galera não entendeu muito bem Achou que ele via múltiplas linhas temporais Mas ele só via probabilidades, mas a linha temporal segue sendo uma Até onde a gente sabe, claro, que tudo pode mudar Mas vamos ver Aí é que a gente vê na capa que tem as fitas lá atrás, né? Eles sempre colocam alguns detalhes, assim, para combinar com a personalidade Poder, habilidade do indivíduo que está na capa A capa é naquilo, né, gente? Não tem mais o que comentar sobre capa de Boruto, não É sempre vai ser isso aí mesmo e é o que nós temos Ah, é, o Boruto tinha sido capturado Com a tal da algema A algema lá que não deixa ele usar chakra, alguma coisa assim Vamos testar, o Konohamaru falou isso Não foi alguma coisa assim? Alguma coisa assim que aconteceu Ah, e falando sobre o capítulo Eu não lembro quais spoilers eu tomei desse capítulo, não O desse de agora, eu lembro que eu acho que eu não tomei nenhum Mas o 14 eu não lembro do spoiler que eu tomei Então nós vamos descobrindo aqui o que eu sei e o que eu não sei, tá? O Boruto está, então, na sala de interrogação com o Ibi e o Konohamaru Parece que você acordou, hein? Relaxa, a ferida na sua barriga já foi tratada Oh, esqueci da trilha sonora Pera Agora sim Relaxa, a ferida na sua barriga já foi tratada Boruto já está curado, então São algemas teladoras feitas pelo amado Não importa quantos selos faça, não conseguirá ativar jutsus A sua habilidade de se mover pelo espaço-tempo também não funcionará Nem pense em destruí-las Embora seja controlada eletricamente É absolutamente resistente a impactos Você irá acabar só machucando seus braços Esse amado, né? É, se não fosse o amado eles não iam nem ter como prender o Boruto, né? O amado... Eles dependem muito do amado atualmente em Konoha Isso é loucura Os outros estão bem? O que houve com os inimigos? Eles desapareceram Não detectamos os chakras deles na vila Nem nos arredores no momento Vários dos nossos companheiros foram mortos neste incidente Mas as pessoas que eram os alvos deles A Sarada e Himalari Estão bem E os três do hino Chikachou Também Ok, então tá tudo bem Tudo muito bem Ai, morreu um monte de gente Foda-se Morreu um monte de gente aleatória Que ninguém se importa, né? Mas o hino Chikachou segue vivo Vamos lá então Olha quem tá viva Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Incrível Nem dá pra acreditar que ele teve o seu tronco perfurado Está completamente curado Ai Ai Bom, se você é novo aqui no canal Esqueci de falar isso Confira aí as outras diáxias de Boruto de Blue Vortex Que tem todos os capítulos pra vocês Que tem alguns capítulos do Boruto Next Generation Porque eu comecei a ler no canal a partir dos 60 Não lembro a partir de qual capítulo E episódio tem desde 170 Não, 166 Teve o primeiro match lá do Deepa contra o Team 7 Então confira as reactions aí do anime no canal Então vamos lá Inojim recuperado Tá com a Sakura Ótimo Que eles trouxeram de volta, né? Ahn Então, está tudo bem? Ele não está tendo reação alguma Ele vai recuperar a consciência? Parece que o fluxo de chakra está bloqueado Mas ficará tudo bem se eu restabelecê-lo Ele logo deve acordar Vocês fizeram bem em trazê-lo aqui Aí, Malari Que bom Bom, então O Inojim Ele foi curado Mas mesmo curado Tem um tipo de Distorção Desorganização Dentro do corpo dele Vamos supor Vou dar um exemplo que não é esse o caso O coração dele explodiu Ela regenerou o coração Só que o coração agora está onde? Na bunda Então a Sakura vai ter que trazer o coração da bunda Pro peito Entenderam? Eu acho que é mais ou menos isso É a explicação aqui do que aconteceu Só que eles estão usando outro exemplo Que é o chakra, no caso A Ino preocupada com o filho dela Pois é, filha quase perdeu teu filho Então, Boruto Finalmente poderemos conversar com calma Temos muitas coisas para te perguntar Olha quem está aqui Não, eles estão só observando Primeiro aqueles caras que atacaram a Vila da Folha Quem são eles? Ah, tá Os velhos Que não sei como estão vivos ainda Estão ouvindo a conversa O Amado também Beleza Será que o Boruto vai contar a verdade? Vamos lá E por que eles estavam atrás da Sarada e da Himawari Acho que o Kamaru em silêncio Dando uma notícia do Mirê Começou O interrogatório de Boruto Kawaki Só caladinho também Cucu Que ruim pra você em... Cucu? Que ruim Qual o apelido? Que ruim pra você em Kawaki O que você vai fazer Quando o Boruto acabar falando tudinho O Damon só não provocatione Ninguém vai acreditar que vocês dois foram trocados Mas aquilo do Boruto ter matado a Hokage Foi uma mentira sua Como você acha que todos vão reagir ao descobrir? O Damon tem um ponto Uma coisa é não acreditar que eu sou o Boruto E Boruto é Kawaki Kawaki é Boruto e coisa e tal Outra coisa é acreditar na mentira Que foi inventada pelo Kawaki Que é que o Boruto matou o Hokage Verdade, o Damon tem um bom ponto Eu já disse pra parar com essa conversa Damon, não fique provocando o Kawaki O Kawaki diz As coisas não vão mudar em nada Não importa o que aquele maldito afirme Não vai mudar o fato dele ser a causa do desaparecimento do sétimo Ele é um Otsutsuki perigoso Que pode sair de controle a qualquer momento Essa é a natureza dele Não tenho outra escolha se não matá-lo Mais cedo ou mais tarde Mas antes disso Eu vou reafirmar mais uma vez Que eu concordo com o Kawaki Que ele realmente é um Otsutsuki perigoso Que pode sair de controle a qualquer momento E essa é a natureza dele Concordo E o negócio da matança é da personalidade do Kawaki Isso aí eu vou deixar nas mãos dele Isso aí não tem nada a ver com isso Mas eu concordo com ele Eu já sempre falei isso, né? Nas lives Mas é sobre Mas antes disso Precisamos extrair informações que ele tem Para podermos lidar com aqueles monstros desconhecidos O Mitsuki tá só observando? Ele tá ouvindo a conversa deles? Árvores divinas com consciência? Árvores divinas humanoides? Isso mesmo O chakra da pessoa que virou a árvore Ao ser devorada pelo Descaudas É refletida nelas Hidari Hidari com quem lutamos antes É um indivíduo Doitalado aqui É um indivíduo que tem o tio Sasuke como forma original Também vi com os meus próprios olhos A Matsuri Que tem como forma original A Moeg Sensei Matsuri? Konohamaru com frio final Tome cuidado Konohamaru O alvo da Matsuri é a Pessoa que ela está tendo Não, peraí O alvo da Matsuri A pessoa que ela está tentando devorar É você Eu acho que o Konohamaru vai de bala Se for De bala, né? No caso Se for Para alguém morrer Se eles tiverem a coragem de matar alguém Eu acho que o Konohamaru vai ser a única pessoa que vai morrer No Boruto Turbo Vortex É o meu chute, mano O objetivo natural Nossa, tem uma cuspida brava aqui Mas é água Tá, gente? O objetivo natural do Dez Caldas É devorar um Otsutsuki E virar uma árvore divina Para criar raízes na terra Sugando desta forma Toda a vida do planeta Para produzir um fruto de chakra Esses caras sabem disso Intensivamente Porém, agora que adquiriram inteligência Devemos considerar Que eles não são Mais somente bestas Que seguem seus instintos Em geral O que a curiosidade intelectual busca São novos conhecimentos E movimentos emocionais Baseados em experiência Como esse chamado É inteligente, né? Assistiu Hunter x Hunter Assistiu O Arco das Fomigas Quimera Em outras palavras Informações Provavelmente é isso o que querem Informações? Então Estão tentando obter informações Ao devorar não só a Sara de Arimauari Como até a Bin Provavelmente seja algo assim O chefe que comanda eles O Jura Está os incitando a fazer isso Jura? Ele é um caso especial Ele não possui um modelo Olha! Só acabou-se as teorias todas De que ele era o Shiki Ou talvez não, né? Ainda pode ser alguma coisa Diferente do que houve Com o mestre E a Moeg sensei Ele é uma encarnação Do próprio Descaldas Hum É o cerne da crise Que estamos enfrentando Alguém que podemos considerar A causa principal Ok Mas isso é informação Do Boruto Pode ser Que seja Tem algo a mais aí? Pode ser que sim Já sei Vamos lá Os velhinhos só observando Eles não devem conseguir falar mais De tão velho que é Em suma Se conseguirmos derrotar Pelo menos Jura Não é exagero dizer Que a crise deste planeta Será resolvida Por quê? Como você pode ter certeza disso? Que é o que eu estou me perguntando agora Como você sabe de algo assim? Como você descobriu As probabilidades do Kashin Koji Eu esqueci disso Responda, Boruto A decisão sobre sua história Ser confiável ou não Virá depois disso A fonte das minhas informações É um único homem Mas foi mal Não posso revelar quem é É as probabilidades do Kashin Koji então Como é? O amado Aqui ó Ó o amado aqui ó Ó Não passa nada hein amado Ele não deseja ser revelado É pela própria segurança dele Isso é ridículo Acha mesmo que alguém acredita Nessas baboseiras Ditas por um traidor Expulso da vila Sem base alguma pra isso? O mesmo vale pra vocês Eu quero falar agora Juro O mesmo vale pra vocês Vocês estão tentando me matar Só estão Não Vocês estão tentando me matar Só estão me deixando vivo Porque eu tenho informações Estou errado? É o que eu ia falar Vocês também estão se baseando Na palavra do Kawaki E o fato de que o Boruto sumiu O Borutão O Naruto sumiu Então assim Não vem querer cobrar fontes Não porque vocês também não tem fontes Do que aconteceu com o Naruto Porque não tem corpo Então não tem morte Mas estão aí Ai porque Boruto é isso Boruto é aquilo Então Não quero ouvir baboseira não Não se considere tão importante Traidor Independente do que esses monstros Estejam atrás Não vai mudar a ação Que nós da Vila da Folha Devemos tomar E essa ação é fazer o máximo Para eliminar os elementos hostis Somente isso Ué 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 Cadê a próxima página? Ooooooo Ooooooo O manga plus Coopera Opa Aqui Ah tá Ok Achei É obviamente E obviamente Você é um desses elementos Traidor Boruto Independente do que você proferir De sua boca Não ache de forma alguma Que você sairá dessa sala vivo Ô velho É mais fácil você Morrer antes do Boruto E mesmo ele tendo pena de morte Você é capaz de você cair morto Porque você não deve estar aguentando ficar em pé E querendo falar Merda Boruto Boruto Ousarei perguntar Responda com sinceridade Dependendo da sua resposta Você pelo menos será morto sem sofrimento Responda Boruto Por qual razão você matou o sétimo Hokai Ouzumaki Naruto Eita Ele vai falar a verdade Entendo muito bem o seu sentimento Mas Boruto Se você não planeja matar o Kawaki É necessário que você continue a carregar o fardo Das falsas acusações em relação ao Naruto Porra Considerando que o Kawaki seja a causa da influência da Onipotência O-ni-po-ten-cia Por que eles censuraram aqui? Quero evitar uma situação em que ele seja novamente pressionado Em suma, por enquanto não podemos expor o que ele fez à luz do dia Putz Você continuará sendo perseguido como foi até agora Tudo bem assim? Eu não ligo Desde o começo já estava preparado pra isso Eu não expor o tinto O Kawaki é a causa da influência? A influência do que mesmo? Ah! Ele tá esquecendo! Com base no que eu estou confiando no Boruto Ele tá questionando! Eu não sei Não faço ideia Mas ele é o Uzumaki Boruto por algum motivo E mesmo sem seguir a lógica Eu acredito nele Tenho memórias de ter decidido acreditar nele Só sei E se eu acreditar nessa premissa Vou ver como tudo fará sentido Uzumaki Boruto Eu não posso deixar que ele morra neste lugar Ok Então ele não vai jogar o Kawaki debaixo do caminhão Mas ele vai falar a verdade Eu não o matei O sétimo está vivo Sua esposa também está junto Ambos estão bem e em um lugar seguro O que disse? Estava me perguntando Estava me perguntando o que você responderia Mas estar bem e em um lugar seguro? Conte para nós onde é este lugar seguro Por que é necessário escondê-lo? Não tenho intenção de contar Pofoqueiro aqui não, filho E aí tá só observando O Kawaki tá vendo também ou não? Contar uma mentira tão deslavada dessas Justo nesse momento Não consigo nem falar O quão perplexo estou Cara, que velho chato, né, mano? Puta merda Eu só disse que não tinha intenção De falar pra vocês Não contei mentira alguma Fedelho Quer morrer sofrendo tanto assim? Nada mal É assim que tem que ser Ah, o Ibique Finalmente isso aqui começou a aparecer Um interrogatório de verdade Não é? Boruto Eita nóis Ino, sou eu Como está a condição do Inojin? Ele está bem Ainda está dormindo Mas não tem problema Entendo Que bom De verdade Chega de enrolação Vá direto ao ponto É sobre o Boruto, não é? Sim É uma situação péssima Como sempre Quero conversar com ele Em segredo Coloque ele Nesta comunicação Agora mesmo Isso é uma ordem Sua como Hokage? Ino? Como já te disse antes O uso privado Da transmissão de mentes É uma violação Das regras, viu? Eu tenho a obrigação De relatar Os assuntos Das transmissões Só que estava Conversando desse jeito Cinco regras Já foram quebradas Naíro Pelo amor de Deus Mulher, ajuda Eu já falei É uma missão Ultra secreta E só pode ser Realizada por você Tive que atender Um telefonema rápido Mas já estou de volta Hum Não entendi que eu falei isso Dei pausa na gravação Tá Hum Eu já falei É uma missão Ultra secreta E só pode ser Realizada por você Cadê a nossa amizade Ino? Cadê a nossa A gente amizade Desde pequeno Pra você estar questionando As minhas intenções Estou preocupada com você Por que você está Apoiando tanto ele? Eu não consigo compreender Ino Eu entendo o sentimento De não confiar nele Mas por favor Acredite em mim A gente é amigo Desde a quinta série Cara Quinta série Não, desde o pré Cara Preciso do seu poder Não estou ordenando isso Como Hokage Estou pedindo Como amigo Cara Como amigo Entendeu Ela olhando pro Inojin Esfria a cabeça Shikamaru Não devemos Continuar com isso Foi mal Mas Dessa vez Não vou poder ajudar Caralho Espere Ino Ino Puta Que pariu Eu acho que ela Olhou pro Inojin Ficou preocupada E aí a culpa Tá toda no Boruto Não posso ajudar O Shikamaru Olha meu filho Quase morreu Se o sétimo Está bem Fale onde ele está Se não poder fazer isso Fica óbvio Que o que disse Não vale nada Você vai apenas Morrer em desgraça Como um traidor Que assassinou o Hokage Pesado Pum Eita Quebrou uns dentes Aí agora Sabe Boruto Eu estava morrendo De vontade De te dar uma surra Por ter matado o Naruto Nesses últimos Três anos Ah tá Eu estava morrendo De vontade De te dar uma surra Por ter matado o Naruto Nesses últimos Três anos Tá com tempo livre Que inveja Ai que debochado Toma tapa na cara Soco no estômago Está fazendo Cara de durão Mas vamos ver Até quando Ele vai durar Até quando Ela vai durar Cara de durão E Biki Já chega Não vai adiantar Ele não é do tipo Que abre a boca Por causa de dor Será que alguém Vai desconfiar do Shikamaru Vamos usar veneno Chame o Mitsuki Olha só Ele pensou rápido O Mitsuki Não está ajudando o Boruto Também Oitavo Isso não vai dar certo O Mitsuki tem uma forte intenção De matar esse cara Se não tomarmos cuidado Vai acabar matando Só de ver o rosto dele Não vai Nem ser um interrogatório Não me importo Assumirei as responsabilidades Traga-o no agora mesmo Boruto Oh Nós somos Shinobis E isto é a sua missão Controle as suas emoções E cumpra o seu dever Entendeu? Eita Eita Clima tenso Entre os brothers Ai Ai Ouça Mitsuki Ele é um suspeito importante É possível que ele esteja Escondendo informações importantes Para vê-lo Da folha Seu objetivo É extrair informações dele Reforçando Não Ah tá E reforçando Não mate o de jeito De jeito De jeito nenhum Tá Entendeu? O Mitsuki só Meio safado Ele acha que engana quem Com esse papinho Tava lá Quase beijando o Mitsuki Três capítulos atrás Agora tá com essa aí De De idiota Ah Boruto Quer enganar quem? É porque Eu acho que ele ouviu O Shikamaru mandando o Mitsuki Entrar Tipo Quando ele Aqui quando ele estava Comunicando Não tinha hino Aqui ó Aqui Quando ele estava falando Com É ó Ele estava ouvindo tudo Então eu acho que ele já entendeu Ah Ele já entendeu É Já entendeu Já entendeu Já ativou o modo Sábio Joga ele na parede Mitsuki É só isso que você tem a falar? Seu maldito traidor ingrato Seu idiota Já chega Ah É É isso aqui eu vi A cobrinha A cobrinha O que a cobrinha vai fazer? O que eu não entendi Ela lambeu O negócio do código É isso Abriu Beleza Ah Suas coisas estão na sala de segurança Do prédio oeste Tem dois guardas Ah Mas que droga Foi por isso que eu disse Ah tá Eles não sabem Daqui ele foi solto Ah Só pra avisar Não é que eu esteja Esteja vendo vocês como inimigos Eu vou fornecer informações Dependendo da necessidade De acordo com o meu julgamento Já o que vão fazer com elas Vai depender de vocês Sumiu Não pode ser As nossas gemas Desculadores Será que eles não sabem O que é isso aqui? Ah Elas não deveriam ser resistentes A impactos Não ferra amado Seu maldito Nos fez usar um cabalho Eles não vão saber Que foi o Mitsuki Cara Oh Okonohamaru Mitsuki as destravou? Não Não pode ser O código desestrava De quatro dígitos É uma informação Que só eu O Ibiki Oitavo Sabemos É o Shikamaru É o nosso Hokage Ai Além disso O Mitsuki Não tem razão alguma Pra ajudar o Boruto Ah É o nosso Hokage Shikamaru Mano Respeita Shum Hã? Não se preocupem Não é culpa de vocês Ei Ei Espera aí Já sumiu de novo Me desculpe Konohamaru sensei Acabei bagunçando tudo Não há o que fazer Quem aprovou este plano Foi o oitavo Não se preocupe tanto Mas que desastre Desperdiçaram uma chance De ouro De eliminar aquele sujeito Peço desculpas Daremos início As buscas Imediatamente Shikamaru também É um bom ator né O senhor feudal Ficará furioso Prepare-se Shikamaru Este incidente Trará consequências Cala Boca velha Vai ser Uma velha de substância Já falei Pra sair da frente Ora vocês Nós só queremos conversar Eita Que as pirralhadas Tudo entrando No escritório Que barulheira Deixe-as entrar Oitavo Como foi o interrogatório Com o Boruto Ele escapou Hã? Senhor oitavo Recebamos a ligação Urgente do cancro Da vila da areia Ah Estou na sala Do Hokage Me conecte Em linha direta Com ele Eita Há quanto tempo Shikamaru Desculpe por ligar De repente Câncoro O que aconteceu? Gara foi derrotado Puts Pera Com quem está alado E o filho É do tipo De Shink Também Ah Isso aí A gente Já tinha ideia Por conta Do outro carinha Lá Como é? Quanto ao Shink Ele está Naquele estado De árvore Felizmente Parece que Ambos estão vivos Explicarei os detalhes Mais tarde Peço desculpas Pela grosseria Mas precisamos De sua ajuda Caraca O Shink Está muito Dripado Agora eu quero ver O visual Do Shink Né? O visual Do Shink Time skip Acordou? Como se sente? Ryu Ó Eles deram o nome Para ele Como se sente Ryu Continua Acabou o capítulo Por que Que eles estão Baseando o nome No quem? O que Que tem a ver O nome aqui Na situação? Bom cara Foi um capítulo Mais tranquilo Mas eu gostei Achei legal Só não gostei Das aparições Da Himalara E tudo que envolve Ela E no gin No hospital E tudo Acho uma grande Merda Que eu não gosto Nem um pouco Do fato dele ter sido salvo E nem da Himalara Ter esse poder Mas mesmo no ponto Faria alguma coisa dessas E é isso mano Esse foi o capítulo 14 De Boruto de Blue Vortex Agora Que o negócio Vai ficar mais interessante Porque é um capítulo Que eu não sei de nada Eu acho Eu acho Que eu não sei de nada A capa eu já vi Mas vamos lá Pro capítulo 15 De Boruto de Blue Vortex Shink na capa Na verdade é Rio Rio não Vamos voltar aqui Não vamos voltar não Eu vi spoiler de graça Que agora Que ódio Eu vi o Shink Episódio 15 Episódio 15 Capítulo 15 Uma vida animada O Shink Modo Tsutsuki Na capa E vamos lá Isso aqui parece Que é o esconderijo Do Orochimaru Não parece? Ah Tamparam o visual Do Shink Mano Ah mas é o Gara Não é o Gara Que tá segurando eles ali Minha mesa gente Eu dou Cada Batida aqui na mesa Que treme tudo Esse é o Gara Que prendeu os três né Essa máscara doida Ali dele mano Que comportamento É esse pai Desfaça agora Essa areia Por favor Deixa eles lutar também O Gara Sempre com essa mania De querer proteger os outros Né mano Deixa a galera lutar Rapaz Ele fez a mesma coisa lá Com o Boruto Lá no arco Lá da viagem no tempo Lá Vocês lembram? Deixa essas crianças Tudo sem ferrar também Se quer lutar Deixa eu lutar Meu filho dele também né A tatuagem não A pintura no rosto Do Shiki Continua a mesma coisa Eita Eita só cortou a luta Eita só cortou a luta mano Não Não vou deixar Vou carregá-los Até a saída sim Fujam Isso é uma ordem Minha como Kazekage Entenderam? Pai Como já disse Só vim aqui Para seguir os rastros Do Boruto E do seu colaborador Não dou a mínima Para vocês Bom Já vou lançar uma crítica Aqui agora mano É algo que Já Devíamos estar acostumados Porque Boruto É assim Sim Só que agora Com A gente não tendo O anime De Boruto Faz com que Esse defeito Se torne realmente Um defeito Cortar as coisas Cortou a luta Do Gaara mano O Gaara Já tá O que? Todo ferrado aqui E vai morrer Não morrer não Tipo Vai perder Tá ligado? Tipo A gente já sabe O resultado da batalha Que ele perdeu E Já cortou a luta toda Praticamente No final Sim Deve ter umas Três paginazinhas Dele trocando golpe E aí ele vai ser derrotado Isso é um defeito Que eu acho grande No Boruto No mangá de Boruto É Que aí Sempre era É Consertado pelo anime Ajustado pelo anime Só que a gente Não tem anime mais E Talvez nunca mais A gente tenha Então assim É muito difícil Ignorar isso aqui Mas é aquilo né Fazer o que? E eu não acho que Ah é porque é Mangá mensal Tô nem aí Que é mangá mensal Gente Isso não justifica Entendeu? Não justifica Se quisesse Dá pra fazer coisa legal Assim Com o mangá mensal Não faz porque não quer É opção É uma escolha Do autor De quem É que esteja escrevendo Que a gente sabe Que Shimoto não é Quem tá escrevendo o mangá E E aí é isso Entendeu? É escolha a ideia Antes de fazer isso E tá tudo certo também Gente É a obra deles Não é minha Só que eu não gosto Eu acho que eles Poderiam colocar algo Mais Mais legal Mais Mais Desenvolver mais as coisas Desembolar um pouco mais as coisas Ao invés de deixar tudo Pra nossa imaginação Como se a gente Tivesse lendo Um livro Onde a gente lê as inscrições E cabe ao leitor Imaginar o que tá acontecendo Sabe? Então É sobre Ah Moeg Atacou a turma do Gara A propósito Se não fizer nada Logo em relação A essa ferida Você vai morrer Sabia? Acho que não é hora De se preocupar Com as crianças Aí atrás E é por isso mesmo Que não posso permitir Que jovens com futuro Morram num lugar Desses Mesmo que eu tenha Que dar a minha vida Ah Legal Para mim Tanto faz Se você não resistir Posso até deixar As crianças pra lá Olha como ela é boazinha Olha Dá o anjo pra ela Mestre Kasekagi Uma coisa que acontece Com o time do Gara Sempre cara Só o Shink Tem destaque né Ah Sempre o time do Shink É jogado de escanteio Tipo Ai Vou tirar vocês Daqui de cena Ai Eu vou cortar A luta de vocês Usando o Shurim Ai Eu vou Deixar só o Shink Ali na Fazer a missão Ah não Vou te dar uma missãozinha Aqui com o Inuticachô Mas vocês vão Só levar um pau Do Dippa E vai ficar Por isso mesmo Ah Eu vou colocar vocês Dentro de uma bola De areia E jogo vocês Pra escanteio Tadinho deles né Tô falando da loira E do mascarado Obviamente Porque o Shink Tem destaque Até demais Isso eu contando O anime né gente Porque no mangá Você já sabe como é que é Deixa o futuro Da vila da areia Nas mãos de vocês Nossa o cara Tá contando com a morte Mesmo hein Cara e ele levou um pau Porque ela não tá Nem um pouco suja Que isso que é isso É o Shink É o Shink Oh Eita Se libertou Eita Palma seladora De partículas De ferro Magnéticas Jitetsu Jitetsu Hio Full Show Em japonês Cara Eu acho que Assim Mesmo o Gara Querendo proteger O filho dele O Shink Seria uma Ótima pessoa Pra ajudar na luta O cara é muito apelão Ele é nível Mitsuki Sabe Da galera toda Lá de Konoha Da Sara Da Mitsuki Kawaki Não é o Boruto não Que tá em outro nível Mas ele é nível Dessa galera toda Selou o Gara Shink Pare Ah Meu Deus Ele usou No reverso No Gara Cara Ele falou Você vai me selar Não Eu vou te selar Que isso O futuro da Vila da Areia Ainda precisa de você Pai Ora Que menino mal Deveria ouvir O seu pai Eita Pulou um bicho Em cima dele Shink Não Yodo Ele foi pego Desprevenido Então nem teve luta Não se importem Comigo Vão Vocês precisam Contar ao tio Kankuro O que está acontecendo Shink Ah Então Ele selou O Gara E aí Ele foi pego Pela árvore Será que isso é um jutsu novo Mano Ou será que é aquele jutsu Que ele usou no Que porra é essa aqui dentro Ou será que ele usou um jutsu Como ele fala O jutsu que ele usou Contra o Urashiki lá Mesmo depois de se tornar árvore O jutsu de selamento Continua ativo Então é um jutsu Que persiste Enquanto estiver vivo Arriscou a própria vida Para proteger seu mestre Você é bem corajoso Hein Pode até ser interessante Quando acabar Se tornando um de nós Ah tá Pode até ser interessante Quando acabar Se tornando um de nós De acordo com a investigação Da força destacada Shink se tornou árvore Mas ainda está vivo E graças a seu jutsu de selamento De alguma forma O Gara também está vivo Mesmo que seja A beira da morte Mas Do jeito que as coisas estão agora Não podemos resgatá-los Afinal O único que pode desfazer O jutsu de selamento É o próprio Shink Então ele tem que salvar o Shink Para poder salvar o Gara Interessante Primeiro eu quero fazer o Shink Que virou a árvore E voltar ao normal Isso também é Para poder salvar o Gara Se você conhece algum meio Me diga Por favor Entendi a situação Kankuro Só preciso me certificar De uma coisa Depois disso Vocês avistaram alguém Que tenha Alguém que tenha O mesmo chakra do Shink Não Até o momento Eu não recebi Nenhum relato De algo assim Entendo Então tudo bem Mas fique atento a isso Quanto a condição da árvore Também estamos investigando Estamos analisando informações E elaborando uma contramedida Assim que soubermos de algo Compartilharemos imediatamente Certo Conto com você E mais uma coisa Shikamaru Não conte isso ainda Para Temari Não quero deixá-la preocupada Certo Entendido Legal eles lembrarem Desse detalhe Que o Shikamaru é casado Com a Temari Nem eu estava lembrando disso Para falar a verdade Para você Entendeu Mas legal Legal Esse lance aqui Do Shink Selar o Gaara Me lembra um pouco Kawaki Selando o Naruto Para salvar o próprio pai Não é? Ah Interessante Isso aqui Só que a diferença É que A Kiyo Não teve troca de corpo Então Não tem como Relar toda bagunça Que está acontecendo Em Konoha E tem duas pessoas Ali que viu O que aconteceu E aí Foi lá e falou O Shink fez isso aqui Selou o próprio pai Taos Mas ele Está vivo Entendeu E é sobre Só que o Gaara Estava muito ferido Mano Ah não vai morrer não Tá Entendeu onde eu estava Ok De volta Não pode ser Então eles conseguiram Ainda mais aliados Não posso afirmar Que não Não posso afirmar Que não Mas devemos Considerar Essa possibilidade Vocês duas Me escutem Se o Boruto Entrar em contato Devem me relatar Isso imediatamente Qualquer coisa Que seja Porque agora Precisamos de informações Entendido Olha o sapinho Ah Ah O Boruto Está ouvindo tudo Ah Eita Ryu Esse é o meu nome Isso mesmo Eu que pensei nele É a sua informação Mais fundamental E será necessária Para estabelecer A sua identidade O que que significa Ryu Ryu Só me lembro do Ryuki De Death Note Ryu Vamos ver O significado Da palavra Dragão Ah Nobre Próspero Ou fluxo Tá né Ok Vamos continuar então Ah Beleza Ryu Você me entende Não é Jura Senpai Senpai Realmente gostei De você Qual é a dele Shiu Espere um momento Meus senpais Pera Gente eu estou com Gaza aqui Que está tipo Toda vez que vem Para cá Entala aqui Ao invés de Sair Vindo de arroto Não vem Fica Cara Olha que apelação Esse do Shink O cara além de ter Uma capa Que pode sair Bicho de dentro dele A capa É o fusão Do code Com o Shink Também areia De ferro Que isso Que isso Eita É o code Como assim Me solta Merda Quem é esse Parece que ele Estava Besbilhotando As coisas Por aqui Tudo bem Solte-o Ele é Code Todos nós Aqui Temos uma Dívida Considerável Para com ele Ah Oh é Mesmo O que faz Aqui Code Por acaso Tem algo A tratar Conosco Nem algo Nem merda Nenhuma Qual é a De vocês Não querem Devorar Os Otsutsukis Por fim Essa é A nossa Intenção Só que Agora Temos Uma pilha De Outras Prioridades Para resolver Estamos Deliberadamente Postergando A Questão Dos Otsutsukis Ok Você tem algo Contra o Boruto Não é Ele também É um alvo Que queremos Eliminar Se quiser Matá-lo Fique à vontade Só o Kawaki Já nos Basta Como alimento Ei Por que Está se Achando Tanto E Decidindo Isso Por conta Própria Eu Decido Quem Vou Matar Vocês Monstros Devem Se Dedicar Apenas Em Devorar Os Otsutsukis Kodi Tu já Não Entendeu Tipo Você já Não Manda Manda Nesses Cara Mano Tu quer Morrer Cara Já Não Basta Ter Solado Sido Solado Pelo Ryu Ali Agora Dito Isso Não Além Disso Ouça Bem Não Se Esqueçam Disso Sou Eu Quem Vai Devorar A Fruta De Chakra Para Me Tornar Um Novo Otsutsuki Herdando A Vontade De Shiki O Fruto De Chakra Ele Possui Uma Alta Que Estiveram No Planeta O Que Será Que Aconteceria Se Nós Devorássemos Ele Isso Que Você Está Dizendo É Uma Declaração De Que Vai Se Opor A Mim Você Só Vai Entender Se Eu Te Fizer Sofrer Não É E Vai Tentar Fugir Pera A Mão Aqui É Do Olha Mano Esse Cote Esse Cote Como Imposta Mano Tem Cinco Cara Aqui Nível Otsutsuki E Você Planeja Atacar Ah Meu Pai Que Isso Cortou O Braço Dele Caraca Que Isso Somos Gratos A Você Cote Você Nos Deu A Liberdade Para Pensar Graças A Você Podemos Regozijar Dias Repletos De Estímulos Que Palavra Difícil Acredito Que Falta Um Pouco De Estímulo Na Sua Vida Portanto Com Toda Gratidão E Respeito Que Tenho Por Você Vou Te Dar Uma Tarefa Caralho Mano O Co Conhecido Que O Está Apoiando E Mate Ambos Em Troca Desse Resultado Prometo Fornecer Ele Não Ele Completamente errado Fornecer Lhe Ah Não Lhe Certo O Fruto De Chakra O Que Acha Até Mesmo Sua Vida Que Está Meio Apagada Poderia Dar Uma Animada Com Isso Não Acha Mano O Co De Não Cansa De Ser Mulhado Cara Que Isso Que Isso No Próprio Sangue É Isso Com Cinto Com Cinturão Ó Eu Achei Chique Tá Eu Achei Chique Mas Que Merda Por Que Será Ao Ver Você Desamparado Assim Me Sinto Tão Aliviado Estão Zumbando De Mim Seus Merdas Pera Ele Tá Pensando Ele Não Tá Falando Isso Não Você Nem Precisa Me Acordo Não Se Esqueça Vou Exigir O Fruto De Chakra A Qualquer Custo Estarei Torcendo Por Você Boa Sorte No Fundo Do Coração Estou Ansioso Para Ver Aonde O Seu Destino Te Levará Riam Quanto Quiser No Final Quem Estará Rindo Serei Eu Tá Bom Code Vai Nos Amisando Qualquer Coisa Amigo Que Sujeito Desagradável Se Pensar Em Outra Coisa Agora No Seu Instinto Rio Presta Atenção A voz Do Seu Próprio Instinto Se Fizer Isso Deve Conseguir Ver O Rosto Daquele Que É O Seu Alvo Que Você Deve Devorar Quem Será 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 Que é o Gara Isso Eu Já Decidi Ele Está Selado Por Um Jutz Especial No Entanto Sou Capaz De Desfazer Esse Jutz Ai Ferrou Eu decidi Que vai ser Mesmo O Quinto Kazekage Gara Do Deserto Puta Merda Olha O Moruto Está Lá Só Em cima Da Cabeça Do Naruto Está Nem Aí Para Nada Chegou Kawaki Vamos Ter Uma Troca Aqui Você Está Sozinho Sim Mas Ainda Deve Estar Observando O Que Foi Não Vai Partir Para Cima Dessa Vez Qual é a sua Boruto Me diz Por que Não contou A verdade Para os caras Da Vila Da Folha Porque Isso Não Traria Nada De Bom Independente Da Verdade Existiriam Aqueles Que Acreditariam E Os Que Não Acreditariam Nela Eles Acabariam Se Separando E Isso Traria O Caos E Eu Quero Evitar Isso E Acabar Roubando Uma Guerra Civil Dentro De Konoha Por Conta Desses Dois Pelo Menos Agora A Vila Da Folha Está Funcionando Normalmente Está Ótimo Assim É Natural Que Eles Queiram Lidar Com Ninjas Renegados Além Disso Eu Obtive A Força De Não Se Abalar Independente Do Que Aconteça Graças Ao Acabar 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 Há cerca De Dois Anos Foi Quando Lutei Junto Ao Meu Mestre Contra O Cold Foi A Primeira Vez Que Usei O Karma Depois De Ter Saído Da Vila Naquele Momento Eu Senti Uma Sensação Próxima A Ser Possuído Pelo Desgraçado Do Momoshiki Como É Uma Sensação De Que Vou Deixando De Ser Eu Mesmo É Como Se Causou Karma Uma Vez Se Quer O Kawaki Está Certo Leva O Boruto De Ralo O Que Quer Dizer Por Que Você Está Falando Disso Eu Eu Não Sei Ele Esteve Quieto Por Esses Três Anos A Ativação Do Karma Pode Ser O Gatilho Para Ele Aparecer De Novo Se Merda De Certa Forma Só Tá Piorando Não O O Kawaki Tá Certo Cara Olha Isso A Todo Mundo Estava Teorizando De Que O Boruto Já Estava Controlando Karma Entendeu E Que Não Tinha Nada A Temer Olha 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 Segue Não Controlando Buçanga Nenhuma Kawaki Acho Que Você Já Deve Saber Disso As Árvores Divinas Humanoides Não São Caras Fáceis De Se Lidar Olha O Boruto Trocando Assunto Troca De Assunto Não Vamos Voltar Para O Papo Do Momoshiki Aqui Tu Não Consegue Controlar Esse Demônio Que Tem Dentro De Ti Não É Dentre Eles O Jura Não Consigo Não Dentre Eles O Jura Não Consigo Fazer Nada Contra Ele Sozinho Preciso Da Sua Força Ó Ele Tá Com medo Do Jura Tá Ei Não Mude De Assunto Olha O que eu falei Não Mude Assunto Não Boruto Bora Tratar O que A gente Tava Falando Aqui Agora Ainda Não Terminamos De Falar Sobre Momoshiki Tô Falando Que De Atarazá Vos Divinas Humanoides Vem Primeiro Depois De Três Danos Ele Quer Falar Que Isso Vem Primeiro Boruto Eu concordo Tem que Vim Primeiro Porque Eles São Inimigos Inimigos Mesmo Só Que Assim Você Também É Um Problema Número Um Querido Não Vem Com Essa Não Depois Que Elas Desaparecerem Se Eu Perder O Controle Aí Sim Este Momento Me Mata Sem Hesitar Ah Boruto Papo Não Boruto Você Já Não Deixou Calar Que Fazer Isso Na Última Vez Quando Você Foi Revivido O Que Fez Você Mudar De Ideia O Fato De Você Não Ter Conseguido Fazer Nada Sobre Isso Durante Os Três Anos Ok Entendo E É Isso Mesmo É Isso Mesmo Entendeu Então Ouça De Ouça De Qualquer Forma Você Precisa Ficar Mais Forte Chamou De Fraco Chamou De Fraco Você Foi Discípulo Do Meu Pai Não É O Ideal Seria Que Você Decisesse O Seu Do Meu Pai E Receber Esse Treinamento Diretamente Dele Mas Infelizmente Isso Não É Realista Levaria Muito Tempo Kawaki O Que Vou Falar Agora É Uma Conclusão Que Você Chegaria Por Conta Própria Cedo Ou Tarde A Gente Vai Se Encontrar Tenho Certeza Bem Melhor Mas Como O Resultado Seria O Mesmo É Melhor Que Seja Cedo Por Isso Vou Te Contar Ah Ele Tá Falando De Propabilidades Ou Se Ele Tá Falando De Alguma Informação Que Ele Tem Mesmo Ei Espera aí Do Que Você Tá Falando Interrogue O Amado Ele Está Escondendo O Poder Que Você Tem Cara Eita Nós Você Bebe Água Que Ele Colocou O Limitador Na sua Capacidade De Ataque Está Ajustando A sua Capacidade A sua Capacidade De Defesa De Generação Para Além Do Limite Então O Caio Que Não Tá Com Poder Total É Isso Como É Aquele Velhote Então Ele Não Quer Que Eu Morra Ele Colocou Um Limitador Na sua Capacidade De Ataque E Está Ajustando A sua Capacidade De Defesa E Regeneração Ah Tá Ele Colocou Um Limitador Na capacidade De Atacar Mas A de Defesa Está Indo Além Do Limite Do Kawaki Tudo Isso Para Manter Ele Vivo E O Hamado Tá Vendo É Isso Mesmo Esse Boruto Onde Ele Conseguiu Essas Informações Ele Quebrou O Sapo Que Isso Aquele Sapinho Era Realmente Verdadeiro Não Não Mesmo Assim É Difícil Pensar Que O Koji Continua Vivo E Mesmo Que Estivesse Vivo O Ele Poderia Fazer Agora E Qual Será O Seu Objetivo Amado Precisa Do Seu Karma Para O Próprio Objetivo Dele E Ele Esteve Controlando As Suas Capacidades Para Que Você Não Morresse Independente Do Que Acontecesse Ele Sabia Que O Ataque Do Poderia Acontecer Mano Se Acha Que É Mentira Pergunte Diretamente Ao Amado Já Estou Indo Boruto Isso Não Muda O Que Penso Os Tsutsukis São A Raiz Do Mal E Devem Ser Eliminados E As Árvores Divina Divinas Humanoides São Culpa Dos Tsutsukis Que Trouxeram Um Monstro De Dez Caldas São Seres Que Devem Ser Todos Eliminados Sem Exceção Interessante Mas Pra Começar Primeiro Temos Que Lidar Com As Árvores Divinas Que Estão Atrapalhando Interessante O Kawaki Falar Isso Porque Eu Não Lembro Dele Falando Isso Né Não Depois Que Eu Fizer Tudo Que Eu Tenho Fazer Você Sabe O que Você Quiser Comigo Aqui Ele Tá Falando Que Ele Também Tá Incluso Nessa Lista De Pessoas Que Devem Morrer Legal Forças Com Você Mais Uma Vez Caraca É É Isso Mesmo Não Vá Me Atrapalhar Agora Que Eu Vi Aqui Gente Que Eu Tava Tampando Esse Tempo Inteiro Parte Do Mangá Tá Então Ignorem Não Vai Me Atrapalhar Irmão Sou Eu Quem Te Digo Isso Seu Merda Ah Amor Gostei 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 Eles Vão Lutar Em Equipe Mais Uma Vez O Kawaki Sigou Com a Minha Opinião Que Ele Não Está Completamente De Um Todo Errado Entendeu Boruto Parece Que Já Entendeu Isso Depois Passa Três Anos E Ainda Sinto Medo Do Karma De Conseguir Usar O Karma O Amado Tá Prontando Alguma Que A gente Não Sabe O Que É E Pensei Numa Coisa Acho Que Na Verdade Eu Não Pensei Uma Coisa Acho Que É Bem Óbvio Né O Tempo Não Passa Onde Tá O Naruto E Se Ele Procurar Ajuda Pro Naruto Dentro Daquela Dimensão Que O Tempo Não Passa Porque O Boruto Falou Que Eles Não Tem Tempo Ou Lá Só Preserva Não Sei Depois Eu Tenho Que Pensar Um Pouco Nesses Cálculos Aqui Mas Mano Achei Legal Eu Gostei Do Capítulo O Único Defeito É O Fato De A Será Que Como Foi A luta Do Gara Contra A Moeg Do Paraguai Tá Ligado Tipo Porra Uma Bosta Isso Mano Mas Ponto Lositivo Lembrou Que Tem Outros Personagens Na Obra Agora A gente Vai Ter Um Shink Do Paraguai Pra Lutar Contra Pessoas Provavelmente Do Gara Então Eles Tem Que Pra Lá Então Assim Não Faço A mínima Ideia Pra Onde Que A Gente Vai Agora Mas Eu Gostei Dessas Novas Portas Que Eles Abriram Pra Poder Explorar A História Mas O Que Bandana Se Eu Não Me Engano Só Tipo Só O Pano Da Bandana É Uma Bandana Sem Ser De Metal Com Símbolo De Da Vila Da Areia Eu Gostei Também Gostei Do Não Eu Não sei Se Né Os Criadores De Borutos Tinha Um Outro Plano Pro Code De acordo Que a História Foi Indo Perderam Se Os Planos E Decidiram Que O Code Vai Ser Só Um Pano De Chão E É Isso Que Ele Vai ter Uma Morte Bem Humilhante É O que Eu Acho A minha aposta Sobre O Code Que Ele Vai ter Uma Morte Bem Que Vergonha Alheia Para o personagem Para a Pessoa Code Morrer Ou Então Ele Vai Dar Um De Obito Tá Ligado Comendo A Fruta Lá E Aí Tipo Não Saberam Controlar E Aí Vai Ter Todo Um Bololô Sei Lá O Shink Aqui Do Paraguai Muita Apelação Né Que Agora O Casaco Dele Além De Areia De Ferro Também É Para Você Teletransportar Só Apelação Mano Só Apelação E Eles São Grátis Pelo Code Que Não Tem Braço Agora Esqueci De Falar Disso Mas Interessante Eu quero Ver Como Que Ele Vai Conseguir Matar O Boruto Sem Um Braço Já Não Conseguia Fazer Nada Com Dois Imagina Com Um Só E O Kauaki Não Está Com Boruto Onde Ele Conseguiu Essas Informações Ou Talvez Isso Não Muda Nada Porque Ele Só Chama Ele De Boruto Ele Não É Boruto Zumaki Mas Por que Ele Não Dedurou O Boruto Para Konoha Porque Se Ele Está Observando Eles Ele Tem Acesso A Boruto Ele Poderia Muito Bem Dedurar O Boruto Já Que Ainda Mais Está Atrapalhando Os Fomos Dele Então Talvez O Amado Tem Uma Outra Agenda E E É Isso Mano Eu Gostei Foi Um Ótimo Capítulo Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Leitura Também Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Você Gostou Deixe Se Inscreve No Canal Ative Sininho Para Não Perder Nenhuma Notificação E Eu vejo Vocês Mês Que